Doutor, quanto tempo o locador tem para entrar com a ação de despejo? Ele pode entrar com a ação de despejo só com um mês de aluguel vencido? Ou tem dois meses, três meses? Quer saber a resposta? Fica aqui comigo até o final. Olá, tudo bem com você? Marcos Novaes para mais um vídeo aqui do canal. E antes de mais nada, eu não vou falar nada aqui enquanto você não clicar aqui, no sininho, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e sempre que eu subir conteúdo novo no canal, você ser notificado e receber aí no seu computador, no seu puxo, no seu celular, onde você quiser que estiver assistindo. Quanto tempo o locador tem para entrar com a ação de despejo? Bem, isso, apesar de parecer muito controverso, não é. A lei não fala quantos alugueles vencidos tem que ter para entrar com a ação de despejo. Estando um mês de aluguel vencido, o proprietário já pode entrar com a ação de despejo, gente. No praxe, no dia a dia, para entrar com a ação de despejo tem que pagar custo processual, tem que pagar advogado, às vezes negativa a nome e tal. Às vezes o proprietário espera um pouquinho. Existem imobiliárias que eu presto serviço que falam que se vencer o segundo mês de locação, já é para mandar para o jurídico. Já manda automaticamente. Tem imobiliária que eu presto serviço que deixa na mão do proprietário. O locatário, se ele quiser entrar com a ação com um dia de vencimento, e se ele quiser entrar com a ação, esperar 3, 4, 5 meses de alugueles vencidos para depois entrar com a ação, está na mão dele. Então, isso é relativo. Agora, você, locatário, tem que entender que, se ele quiser entrar um dia depois que venceu o aluguel, ele pode. Poxa, mas isso, não existe ilegalidade nisso. Não existe ilegalidade, sabe por quê? Porque você, locatário, tem o direito de purgar a mora em 15 dias. Se ele entrar com a ação, você pode ir lá no processo e pagar tudo. E a ação é morta, é extinta, se você realmente pagar tudo com juros, com multa e com correção. Tá bom? Bom, essa foi a dica de hoje aqui para o canal. Já falei no começo para você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Mas agora o meu convite é para que você entre no meu site marcusnovaes.com.br que é voltado para o mercado imobiliário, onde tem muita informação boa para você corretor, para você imobiliária, administrativo de imobiliária e advogado. Tem muita coisa boa lá. Tem muitos cursos que eu dou nesta área e em outras áreas que eu atuo aqui no meu escritório. em 20 anos de atuação, inclusive ensinando você, advogado, a fazer o que eu faço. Você que não é advogado, que está aqui assistindo, que gosta dos meus vídeos, não se esqueça, esse vídeo não é uma consulta. Não substitui uma consulta com um profissional da sua confiança, com um advogado da sua confiança. Tá bom? Vou ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!